Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Minha convidada de hoje é a Secretária de Turismo e Cultura aqui em Andradas, Salles Leite Pontes, a Cassinha. Cassinha, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. E a gente agradece por estar podendo divulgar o trabalho que a Secretaria tem realizado. Cassinha, foi realizado aí um trabalho de resgate. Todo ano é feito, já é um patrimônio do município, que é o Boi Laranja. Qual que é a importância desse trabalho para o município? Esse é um evento que se tornou patrimônio cultural, foi registrado. E é uma história muito antiga, principalmente do Distrito da Gramínia e do bairro São Pedro da Barra. Então, há alguns anos a gente vem realizando esse trabalho. Foi feito um dossiê, aceito pelo Instituto de Patrimônio Estadual, o IEFA. E que a gente fez várias entrevistas com os senhores mais antigos, que conhecem a história, que contaram toda essa história do Boi Laranja, tanto na Barra quanto na Gramínia. E também os meninos, que hoje são aqueles que impulsionam, que levam à frente essa brincadeira. É uma brincadeira muito bacana, uma brincadeira que envolve toda a comunidade. E esse ano foi feita de uma forma um pouco diferente. Então, nós contratamos através do patrimônio, do Conselho de Patrimônio, que o Bruno Pereira lá, ele é o presidente. É um conselho muito ativo, todos os conselheiros são muito responsáveis e participam ativamente dessas atividades. Então, através do conselho, a gente faz essas transferências de valores para os nossos contratados. Então, esse ano, a gente fez um contrato com a Marivalda, que é professora da rede, foi professora da rede. E também a Betânia, de início a gente falou com a Cássia, da Avonésia também, que propôs o projeto. E elas realizaram um trabalho diferenciado, tanto na Gramínia quanto na Barra. Elas fizeram na Gramínia algumas oficinas, fizeram uma encenação lá na escola. A escola abraçou muito essa proposta. Durante algumas semanas, as professoras trabalharam com o tema com as crianças. Foi um trabalho muito bonito, muito bacana, feito pelas professoras. No dia do evento, a professora Ivane, a Isabela, a Andréia também estiveram lá organizando as atividades das crianças, o palco para a realização dessa encenação. Teve também, antes disso, a encenação da Paixão, que foi um trabalho voluntário da Marivalda, que ela vem fazendo há alguns anos, e que foi muito bacana. Ele ia ser realizado na escadaria da igreja. A prefeitura contratou um som, o som, a iluminação, para o boi laranja. E também já esse som ficou para a encenação da Paixão de Cristo. Enfatizou muito, foi muito bem feito essa iluminação, esse som. E eles, pela chuva, que a gente não conseguiu fazer na escadaria da igreja, a encenação e também as atividades do boi. Então, foi feito na quadra da escola, a diretora abriu as portas da escola para toda a comunidade, para nós, do setor de turismo e cultura. E após essa encenação, que teve a participação de muitos ali da Gramínia, nós fizemos essa atividade com o boi laranja. Então, a Marivalda chamou a população para um chamado do boi, contou toda a história, fez um teatro. E as crianças participaram muito. Eu falo que esse foi o primeiro ano que eu vi as crianças brincando com o boi. Que lá na Gramínia, a tradição é que o boi aconteça após a meia-noite. Então, as mães ficam com as crianças na escadaria da igreja. E esse ano eu vi as crianças brincando, as crianças brincando com o boi. E também os jovens, os meninos que levam essa atividade aí há muitos anos. Não sei se eu vou conseguir falar todos os nomes, mas aqueles que estão mais na frente, que é a Fabiana, que fica lá com o óleo, né? Tem a tradição de passar o óleo queimado na cara do boi. O Matheus e o Douglas, que são irmãos e agora estão participando, né? Participam da brincadeira todo ano. E tem aí vários meninos, né? Lá o Davi e vários meninos que participam dessa atividade. Estão lá todo ano levando em frente essa tradição na Gramínia. Junto com essa tradição do boi laranja, tem também a encenação da paixão, o morte de Cristo na Gramínia, que vem crescendo. Vocês também estão estudando. Isso é um patrimônio do município, né? Está crescendo a cada ano. A adesão da população para participar dessa encenação é muito grande. A parte religiosa é muito forte nesse sentido. A Marivalda é uma pessoa que consegue atrair o pessoal para esse teatro. Surgiu, sim, a possibilidade dessa encenação da paixão de Cristo ser um patrimônio, né? Um pedido lá que ele seja um patrimônio cultural. Eu penso, né? Que se partir da população, a gente vai trabalhar para isso. A gente tem uma consultoria nessa área de patrimônio, né? E aí, o que que acontece? Todo esse recurso que vem do Estado, ele não vem nas nossas mãos, né? Ele vem no bolo da prefeitura, vem no caixa da prefeitura. E a gente pode investir nas atividades relacionadas à patrimônio. A gente não pode investir em outras atividades. Então, por exemplo, a gente pode investir na confecção dos bois. A gente pode investir no som para esse tipo de evento. A gente pode investir no caso da paixão de Cristo, nas vestimentas. Então, vai ser uma forma de ajudar também a patrocinar todo esse trabalho que é realizado lá na Gramínia. No caso da paixão de Cristo. De forma particular, né? Eles angariam fundos da forma deles lá. E isso vai ser um prazer, né? A prefeitura poder também ajudar nesse sentido. E lá em São Pedro da Barra, também da mesma forma, né? Então, foi feita oficina com as crianças. Uma participação fantástica da comunidade que a gente viu, assim, de uma forma muito especial esse ano. As crianças confeccionando o boizinho, fazendo par de brincadeiras. A comunidade, embaixo de chuva, brincando com o boi laranja. Uns bois muito bem confeccionados, né? A gente forneceu o dinheiro, né? Que vai ser pago para as meninas, né? Para as atrizes, a gente diz, né? Para que fosse comprado esses aviamentos, esses tecidos, né? Os caixotes. Então, a gente vai, a cada ano, investir mais e mais, né? E esse trabalho, a gente pensa, o interesse da administração é que não continue, não pare por aí, né? Que a gente possa continuar através de oficinas de teatro, oficinas de artesanato. E levar mais coisas para os bairros, tanto rural quanto urbano. Então, a gente está estudando a possibilidade de contratação de pessoas, no caso do grupo de teatro, de pessoas para fazer oficinas de artesanato, para levar para esses bairros e fazer um trabalho diferenciado, para que a gente possa dar mais suporte, mais respaldo para essas comunidades, né? É manter viva a cultura. E manter viva a cultura, né? E fazer com que não fique só nesse período, né? Por exemplo, o boi laranja pode ser trabalhado durante todo o ano, né? Outras encenações, trazer a população. Não é só criança, é adulto, é idoso. A gente vê todos participando. Lá na Barra também, a gente teve a filha do senhor, né? Saro, que foi, que contou a história para a gente há uns anos atrás, ela participando hoje das oficinas, com os netos. Então, é um trabalho muito bonito que vem sendo realizado. Nós estamos crescendo na pontuação de patrimônio a cada ano, né? A gente tem uma consultoria muito eficaz nesse sentido. O trabalho feito pela secretaria, pelo historiador, pelo Bruno, que é presidente, tem sido um trabalho muito eficiente. E que tem trazido ótimos resultados e tem trazido um recurso bem, assim, expressivo para a nossa cidade. Tá, Joia, que assim, queria muito agradecer a sua participação, essas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, viu, João, por estar aqui. E agradeço também, né, a nossa prefeita, que tem dado todo o apoio, o respaldo para nós. A população dos bairros que nos acolheu para, né, que a gente pudesse fazer esse trabalho. Porque sem a população aceitar, a gente também não tem como realizar o nosso trabalho na área de patrimônio. Então, tanto de São Pedro da Barra, quanto da Gramínia, os meninos, os meninos que estão lá, as famílias, né, os senhores, as pessoas envolvidas em toda essa questão do patrimônio cultural. E que essas comunidades vejam aí, né, o que é mais importante para elas. Porque toda vez que a gente consegue fazer um registro ou um tombamento, é de acordo com a importância que a comunidade dá para aquela determinada atividade. Então, se eles acharem, né, que a paixão de Cristo, ela deve ter continuidade, ela tem toda uma história. Então, que a gente possa fazer um trabalho, porque não é um trabalho simples, né, é um trabalho bastante minucioso, um dossiê grande que a gente tem que fazer com muitas entrevistas, né, com muitas pessoas envolvidas. A gente está aí para colaborar e para trazer, né, fortalecer essas comunidades, trazer recursos necessários para que elas, né, tenham aí um bom desenvolvimento. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a Secretária de Turismo e Cultura, Séris Leipontes.